E aí, falo da Serra Gaúcha, bem-vindo a mais um vídeo, eu sei que tu tem medo, uma das coisas que os homens mais tem medo é ser manipulado pelas mulheres, e sim, eles devem ter esse medo, já que a grande maioria das mulheres tem uma habilidade natural para manipular os homens, e eu vou criar aqui agora um antídoto contra a manipulação, então se tu tem esse medo, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, eu vou compartilhar aqui contigo uma aula que vai servir como um antídoto contra a manipulação, então cara, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um grande projeto chamado Alphalife Plus, que é uma escola de desenvolvimento pessoal, inclusive eu vou deixar o link no card, vou deixar o link na descrição, se tu quiser se tornar aluno, fique à vontade, e essa escola de desenvolvimento pessoal, tem uma aba nela, que posta aulas semanais, aulas muito importantes, a última aula postada lá, foi uma aula sobre o tema traição, só que cara, não foi uma aula feita para quem tem relacionamento, para quem foi traído, para quem traiu, é uma aula que é requisito básico, para todas as pessoas, para homens que não querem nunca ser manipulados por mulheres, mesmo homens solteiros, mesmo homens que pensam assim, não, mas eu nunca vou ter um relacionamento, sim, é um direito teu pensar desse jeito, então é justamente por isso que você tem que assistir essa aula, vamos lá então, pega papel e caneta, senta, se acomoda, a aula vai ter mais ou menos uma meia hora, é para estudar mesmo, vamos lá, essa aqui é uma aula sobre traição, nós vamos refletir a fundo, o que significa traição, o que caracteriza traição, já que quando as pessoas pedem, o que é necessário para ter um bom relacionamento, aí temos vários pilares, né, aí eu sempre digo que o pilar principal, ele é a entrega 100%, de uma pessoa com a outra, só que uma entrega 100%, isso implica em não trair, né, só que não trair não é só tu não ficar com outra pessoa, ou ficar com outra pessoa, cara, traição é muito mais profundo do que isso, e se tu entender o que caracterizaria traição, cara, vai mudar muita coisa, não só no teu relacionamento, mas na tua vida, e se tu é o tipo de pessoa que pensa assim, eu não preciso ver essa aula porque eu não tenho um relacionamento, ou eu não preciso ver essa aula porque eu não ligo muito para essas coisas, ou eu não preciso ver essa aula porque eu sou aquele tipo de cara que pensa que nunca vai se relacionar, que hoje, relacionamentos, e principalmente o casamento, são instituições falidas, são falidas porque as pessoas estão falidas, e eu estou tentando desfali você, então, mesmo assim, ou principalmente se tu é esse tipo de pessoa, entenda o que caracteriza traição, essa aula vai ser bem contrassenso, então não vai ser uma aula que vai passar a mão na cabeça das pessoas, não vai ser uma aula que vai tornar o mundo mais Disney do que ele é, bem pelo contrário, ele vai expor uma realidade muito mais dura, muito mais feia do que a gente está acostumado, então se tu está, se tu tem essa mentalidade, mesmo que tu seja esse cara, com essa mentalidade de, eu não me relaciono, e todas essas coisas, a realidade que eu vou expor para ti é muito pior do que tu pensa sobre relacionamentos, porque a traição é muito mais complexa, quando a gente fala em traição, a gente pensa, a primeira coisa é que uma pessoa, estando dentro de um relacionamento, ela teve uma relação fora do casamento, do namoro, isso obviamente é uma traição, mas esse é o nível mais alto de traição, nós temos níveis mais baixos que também se caracterizariam como traição, aí, é comum a gente ver nas zonas triviais da vida, ou vi, ou sei lá, vê em algum lugar, as pessoas falando assim, não, mas eu só dei uns beijos naquele cara, então não é traição, aí o homem vai lá e perdoa, ou eu saí com o cara, a gente estava só se conhecendo, mas a gente não fez nada, ainda assim é traição, você, a pessoa que traiu, ela trai não a pessoa, mas a confiança da pessoa, então quando você deposita confiança em uma pessoa, e presume que transparência total é um requisito, e você espera transparência total da pessoa, se ela não for totalmente transparente, é uma forma de traição, Então, por exemplo, existe a traição sexual, eu não gostaria de ficar listando as traições, mas acho que esse é o jeito mais prático, vai ter umas que não vão ter nome aqui, a traição sexual, comumente cometida por homens dentro de um casamento, no casamento, quando a mulher tem filhos, o interesse sexual dela diminui, basicamente a vida de casados, a vida sexual de casados, ela tem um jeito dela ser legal, só que ela vai ficando legal com o tempo, a mulher vai pegando mais desejo sexual com o tempo, basicamente o homem vai adaptando a vida sexual para que ela fique legal com o tempo, e com o tempo se percebe que os dois estão plenamente satisfeitos sexualmente, os dois passam a melhorar o seu corpo, isso eu estou presumindo em pessoas que vivem uma vida em que elas gostam de se melhorar, vivem uma vida de desenvolvimento pessoal, estou presumindo isso, não é todo mundo que é assim, então a vida vem melhorando, a vida sexual, vai melhorando, 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 isso porque a testosterona do homem, quando ele vai ficando mais velho, vai diminuindo, ele vai tendo menos necessidade de sexo, fazendo com que tudo seja mais pleno, e da mulher também, vai chegar um ponto que eles têm mais ou menos a mesma necessidade, e eles vão estar conectados e acertados na sua demanda sexual, mas aí a mulher tem filhos, e por um certo tempo essa demanda despenca, e nesse tempo a demanda do homem, como ela vai ficar um vácuo, o homem passa então a produzir menos testosterona, ou fica se masturbando, ou os dois, e aí fica mais difícil de voltar ao normal ao longo do tempo, também tem outro fator, o fator de que a mulher passa a entregar todos os seus cuidados de mãe, agora para o filho, e o homem me sente aquele vácuo emocional também, já que o homem, seja você quem for, seja o estilo de vida que você leva, não me interessa, a tua consciência é a mesma que a minha, é o mesmo jeito, os instintos são os mesmos que os meus, você busca o reconhecimento, a força e os cuidados de uma mulher, assim como você busca a sensualidade, o sexo de uma mulher, o normal, então quando você não tem isso dentro de um casamento, passa a se sentir um pouco mal, isso pode ser um fator que leva um homem a cometer a primeira traição, que é a traição sexual, ele trai, mas ele ama a mulher que ele tem, mas ele está totalmente insatisfeito sexualmente, ou a mulher dele se desleixou ao extremo, ao longo da vida, e ele não consegue mais nem olhar, acredite mulher se está vendo esse vídeo, a verdade é dura, se você se desleixou, é muito provável que o teu homem sinta angústia, um aperto no peito, ao olhar para você, você está feia, deixou de se cuidar, só usou a tua beleza na adolescência para atrair um homem que você considerava de qualidade para você, e agora se descuidou, agora você causa angústia e desgosto nesse cara, é claro que o homem também vai causar desgosto nas mulheres com determinados comportamentos, mas esse é um fator para a traição, é claro que a culpa não é 100% sua, e mesmo assim, a traição sexual, que é a primeira traição que eu estou citando aqui, ela vai ter vários níveis, então por exemplo, o homem se ele tem o costume de consumir pornografia, se tu analisar a pornografia agora não no sentido do porquê que ela é ruim, do porquê que ela é uma droga, são corpos, cara, de pessoas fazendo um sexo cinematográfico para que você se excite, se masturbe, imagine-se transando com aquela pessoa, então o espaço sexual que deveria ser ocupado pela sua mulher está ocupado por outra pessoa, isso é uma forma de traição, não aconteceu na vida real, mas aconteceu no virtual, é uma forma muito sutil de traição, aí como saber se uma coisa é traição ou não é? Começa a se perguntar, como é que seria se a tua mulher fizesse o mesmo contigo, se tu um dia abrisse a porta do banheiro e ela estivesse lá olhando um vídeo pornô e se imaginando, é complicado, você começa a pensar no reverso e ver que é um pouco complicado, mas claro, o que eu falei até aqui é o óbvio, também tem uma outra traição que é a que eu acho que mais machucaria a pessoa, que é a traição plena, a pessoa está totalmente ciente de que vai trair e ela trai e não está nem aí, porque quando a pessoa simplesmente vê que o casamento ou o namoro ele está totalmente azedo e busca fora, em vez de consertar, porque sempre que um relacionamento está azedo, ele tem um jeito de ser consertado, o anima greta, ele está aí para isso, ele tem um jeito então de ser consertado, então a mulher acaba buscando, ou o homem, tanto faz, acaba buscando uma aventura fora do relacionamento, para se preencher, mas é uma atitude assim, além de imoral, além de errada, é uma atitude burra, uma atitude muito burra, porque geralmente ela não se preenche, e geralmente a pessoa que traiu vai trair mais vezes sempre, não se preenche, e aí temos duas variações nesta traição, a pessoa que traiu, no relacionamento que traiu, ela cria um caso, uma amante, um amante, alguém que fica suprindo uma necessidade, talvez afetiva, talvez da autoestima, talvez sexual, ou talvez, simplesmente uma aventura, mas essa pessoa que buscou aventura, ela vai buscar, vai acabar buscando várias, isso vai acabar se tornando um vício para ela, de qualquer forma, sempre isso será errado, e imperdoável, e vou te lembrar mais uma vez, quando você, assume um relacionamento com alguém, você precisa de um elemento chave, que é a confiança, para construir a confiança, para você confiar em uma pessoa, a pessoa tem que entregar um outro elemento, que é a transparência, e a entrega, só que a confiança, ela é traída, não só quando envolve, uma traição, afetiva e sexual, ou seja, uma traição no sentido de, casal, ou, um relacionamento, um caso, um amante, mas, uma mentira, dá para ser, considerado, uma traição, de confiança, a pessoa traiu a minha confiança, qualquer mentira, ela é, considerada uma traição, é considerada uma infidelidade, só que as pessoas, tem o hábito de, considerar a traição, as mentiras, que estão no campo, romântico, e erótico, ou seja, vamos supor, que não aconteceu, uma, não aconteceu nada, mas o caso, é, de um homem, que conversa, com uma menina, no inbox do instagram, ele, a menina, dá em cima dele, e ele dá corda, talvez para se sentir, mais, desejado, ou vice-versa, a mulher, é muito bonita, então ela tem vários homens, bajulando ela, aí ela, ela deixa-se bajulada, ela dá conversa, ela dá papo, mesmo estando no relacionamento, para ver que, o valor sexual do mercado dela, ainda está alto, você é inconsciente das mulheres, é por isso que as mulheres se ajeitam, mesmo quando elas não estão com você, para ver que o seu valor sexual do mercado, ainda é alto, só que tem pessoas, cara, que interpretam o flerte, vamos chamar isso de flerte, como não sendo traição, se isso não fosse traição, mas é traição, e como é, então, já vi algumas pessoas falando, e me perguntando também, tem problema flertar, sem realizar o ato em si? Sim, tem problema, você trai a confiança da outra pessoa, sempre imagina a cena, como seria, se, essa pessoa, visse o flerte? Ah, mas foi só uma conversa, não, cara, nunca é, nunca é, sempre tem a tua imaginação, e a tua imaginação é sempre erótica, é sempre sensual, nunca é inocente, nunca, 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 beleza, então, essa é a traição de flerte, não aconteceu, mas, aconteceu o flerte, e tudo começa com o flerte, seu relacionamento atual, começou com o flerte, é assim que começou, então, isso é uma forma de traição, talvez, para muitas pessoas até agora, ainda é o óbvio, mas, quer saber o que que não é óbvio? Eu tenho duas, ou três coisas aqui, para falar, que vai ser muito interessante para ti, vai mudar, o teu ponto de vista, sobre relacionamentos, uma delas, chama-se, infidelidade fiscal, e se eu não me engano, até existem leis em cima disso, e falando em leis, existem muitas leis, que protegem as pessoas, principalmente as mulheres, dentro de um relacionamento, envolvendo, os filhos, envolvendo o tempo, que a mulher investiu, para ficar com o homem, bom, basicamente, essa constituição, ela vê a mulher, como alguém a ser protegida, ela vê a mulher, como, muito mais frágil, e fraca, do que o homem, eu estou dizendo, a constituição vê a mulher assim, porque ela protege uma mulher, e vê basicamente assim, enquanto o homem, está investindo na sua carreira, ele está crescendo na sua carreira, a mulher está lá, apoiando, este homem, mesmo que ela usufrua, do dinheiro que ele ganhe, na sua carreira, ela está, ou apoiando, ela está, cuidando da casa, ela está, facilitando a vida, do homem, em todos os sentidos, ela facilita, mesmo que ela não cozinhe, que ela não limpe a casa, ou coisas, que ela não seja uma mulher, que fique em casa, que ela também tenha um emprego, não tão bom quanto o homem, ainda assim, ela facilita, a vida do homem, ao menos na teoria, deveria ser assim, né, facilitando então, então a constituição, vê essa facilitação, que a mulher promove, porque a mulher, ela cuida, do homem, ou cuida, ou cuida, do homem, e a constituição, vê como, um serviço prestado isso, por isso que existe pensão, né, então, esse assunto é complexo, é chato, é nojento, eu não vou nem entrar nesse assunto, o dia que eu tiver que entrar nesse assunto, eu vou chamar um especialista aqui, aquele cara, que foi chamado, para falar sobre isso, dentro do Lover, inclusive, no Lover 3.0, tá, tem o Renan Bruno, tá, foi o cara encarregado, de explicar para você, homem, sobre as leis, que permeiam os campos, dos relacionamentos, muito interessante, o bônus, direito masculino, lá dentro do Lover 3.0, beleza, só que a questão das leis, refletindo sobre a ética, por trás delas, basicamente, significa que a constituição, vê a mulher, como um ser frágil, um ser a ser, protegido, do homem, ou do sistema, patriarcal, então, tendo várias leis, isso significa que nós, agindo de acordo, com essas leis, existe a lei do homem, também, não a lei do estado, da constituição, mas as nossas leis internas, e nós, meio que, agimos de acordo, com esta constituição, senão, dá pau, né, então, por exemplo, se eu não me engano, é crime, uma infidelidade fiscal, dentro de um relacionamento, quando você se junta, com uma pessoa, presume-se, que você vai, ter um casamento, com essa pessoa, a constituição, presume, todo mundo presume, porque, digamos que, é para isso, que um relacionamento serve, não me interessa, se tem um cara novo, e pensa, não, eu só quero me divertir, não, não é, o real, é por esses pensamentos, que dá pau no relacionamento, por viver um relacionamento, sem propósito, é por esses pensamentos, que hoje, as coisas estão como estão, é por esses pensamentos, que existe essa montoeira de leis, para proteger as mulheres, e ferrar com os homens, porque as pessoas, não tem um propósito, ao se relacionar, e sim, existe um propósito, muito claro, muito óbvio, que é formar uma família, se isso vai contra, o que tu quer para a tua vida, tudo bem, eu não vou tentar, te provar o contrário, mas se tu está, num relacionamento, se tu gosta de uma pessoa, e quer estar com ela, pode não parecer agora, mas no futuro, esse propósito, vai vir à tona, ou seja, ele já existe, dentro do teu coração, dentro da tua consciência, dentro da tua alma, mas vai vir à tona, ao longo do tempo, que é este o propósito, para formar uma família, então está implícito, que você terá um, eu não vou nem dizer casamento, isso é coisa sistemática, mas um lar, você vai morar com uma pessoa, e morar com uma pessoa, exige uma certa administração, deste lar, lar, é uma mulher e um homem, juntos, a mulher e um homem, compõem um lar, que vai ser um berço para um filho, um lar para se manter, precisa de dinheiro, a comida não vem de graça, as coisas de limpeza, não vem de graça, as roupas não são de graça, o dinheiro custa energia vital, o dinheiro custa saúde, o dinheiro custa vida, e as coisas custam dinheiro, então é vida, dada, gastada, para a construção de um lar, para ser o berço do teu filho, essa é a vida, de todo ser humano, tem um lado bom disso, tem um lado ruim disso, então se duas pessoas trabalham, deve existir uma transparência fiscal, deve existir, cara, por mais que isso vá contra as coisas masculinas que tu aprendeu, mas se o teu relacionamento é sério, se o teu negócio é sério, infidelidade fiscal, é uma forma de traição, inclusive, não sei o que eu estou falando agora, então por isso eu vou falar, eu acho que isso é crime, se você quer consultar isso a fundo, consulte o bônus do Lover 3.0, que é com um especialista em direito masculino, a clareza, transparência fiscal, significa as pessoas saberem exatamente os bens que elas têm, mesmo se você case em comunhão, separação total de bens, deve existir essa transparência, é um acordo que tu faz, conversa, faça esse acordo, vê o que é melhor, o que as duas pessoas aceitam, se a mulher não está contigo só por interesse, e aí vocês põem as cartas na mesa e tomam uma decisão juntos, e por incrível que pareça, isso, a infidelidade fiscal, é muito mais cometida pelas mulheres do que pelos homens, mesmo que os homens tenham medo, eles têm muito medo que as mulheres roubem os bens deles, e acho que é um medo normal, as pessoas estão mais interesseiras hoje em dia, e existem mais leis que favorecem o lado feminino, então é normal que eles tenham esse medo, mas mesmo com esse medo, me aparenta que as mulheres são mais, elas cometem mais esse tipo de traição, e sim, é uma traição, isso significa, quanto você ganha, deve estar exposto, quanto você tem, deve estar exposto, os bens da sua família, deve estar exposto, se não está exposto, é traição, é uma puta de uma traição, herança, tudo tem que estar na mesa, tudo tem que estar claro, quer evitar que dê brigas no futuro, quer evitar que quando, sei lá, não sei se tu já passou por isso, mas é normal que famílias briguem quando o avô morre e deixa uma herança, porque não sabia o tanto que tinha, então deixa tudo bem claro e evita que isso aconteça, claro, se tu tem medo de alguma coisa ruim, que alguma coisa ruim, pior que isso aconteça, tipo, coisas de mulheres interesseiras, eu não tenho nada a dizer, além de, o problema é teu, porque, poxa, se tu está com uma pessoa que tu acha que é interesseira, por que que tu está com ela, por que que tu não achou uma melhor, por que que tu deixou essa pessoa entrar na tua vida, não tem filtro, foi carência ou foi o que, isso é uma responsabilidade tua, se tu está com uma pessoa do fundamento, tu vai se fazer questão de ser claro com ela e que ela seja clara contigo, traição e infidelidade fiscal, isso é uma traição, traiu a confiança, uma pessoa que, por exemplo, ela, é comum isso acontecer, eu digo que é comum, porque quando, toda vez que eu abro um box de perguntas no Instagram, vem esse tipo de coisa, as pessoas me mandam esse tipo de pergunta e de desabafo, nem sempre eu respondo, mas eu recebo muito isso, por exemplo, o homem ganha 10 mil reais por mês, mas ele fala que ele ganha 8 mil reais, é traição, a mulher ganha, sei lá, 5 mil reais, 8 mil reais, diz que ganha 5, ganha 10, diz que ganha 8, é traição, é uma traição, ah, mas o dinheiro é meu, beleza, mas é, e o lar que vocês estão construindo, então vocês tem que ter um acordo, quanto desse dinheiro que tu ganha é teu, teu particular, e quanto é pra manutenção do lar, porque por exemplo, se o homem ganha mais, por exemplo, um exemplo, sim, o homem geralmente ganha mais, mas é porque também ele geralmente se esforça muito mais, e ele ganha um tanto e a mulher ganha um tanto, só que o dinheiro do homem é destinado ao casal, é destinado ao lar, é destinado à família, e o dinheiro da mulher é destinado a ela mesmo, isso é errado, isso é uma forma de traição, isso é uma injustiça, assim, ao level máximo, uma injustiça que vai fazer o homem se sentir traído e injustiçado, eu sei que tem mulher vendo essa aula, então, presta bem atenção, isso vai fazer o homem se sentir injustiçado, e não me interessa se o corte de cabelo do homem é 15 reais e o seu é 500, vai fazer o homem se sentir injustiçado e traído e o que ele vai fazer? vai transar com o outro, é errado? é, mas ele vai fazer isso, ele vai trair também, ele vai ter a sensação, um desejo ardente de destruir o que está construído ali por se sentir injustiçado, porque toda a vida do homem é composta de trabalho, de ser forte, a força é trocada por dinheiro, o dinheiro é para construir um propósito, uma família, um plano futuro, se isso, se neste ponto ele se sentir injustiçado, fodeu, fodeu para ti, então, a traição fiscal e financeira, ela não vai só no ponto de omitir o que se tem, os bens que se tem, não é só omissão do bem que se tem e do quanto que se ganha, mas do quanto que se gasta, por exemplo, é, ainda é comum que a mulher use o cartão de crédito do homem, por exemplo, é uma coisa muito comum, e o homem que ganha bastante dinheiro, ele não se importa com isso, ele não se importa, porque a mulher é a mulher que vai comprar, estou falando aqui, não me interessa se tu acha isso nojentinho, se a tua mentalidade de 17, 19 anos agora acha isso nojentinho, cara, olha para os teus pais e vê como é que eles se comportam, provavelmente eles devem servir de modelo para ti, provavelmente, e é assim que o negócio funciona, o homem meio que não se importa de fazer dinheiro para a família, e ao mesmo tempo em que a mulher ela pega o cartão do homem para gastar, gastar entre aspas, em muitas aspas, porque ela não vai só gastar em coisas fúteis, porque se ela gastar em coisas fúteis, prepara o pé e prepara a bunda, e dá um pé na bunda dela com muito gosto, porque ela não presta para ser tua mulher, agora, uma mulher mais decente, ela vai, também vai usar esta verba, este dinheiro, e vai comprar coisas, pensando no bem do lar, no teu bem, ela que vai dizer para ti assim, nossa, esse teu tênis aí, tu tem esse tênis há uns sete anos, está na hora de trocar, isso eu estou falando de pessoas que tem, não tem preocupações financeiras, se tu tem uma preocupação financeira, que nem um tênis tu possa comprar, os teus problemas agora são outros, entendeu, isso vai te gerar tanto problema no teu relacionamento, na tua vida no geral, que eu acho que essa aula não vai ser nem produtiva para ti, todos os teus problemas são outros, então eu estou supondo, presumindo, que essa área financeira da tua vida esteja parcialmente resolvida, podendo ser melhorada, mas parcialmente resolvida, mas a traição que eu estou falando aqui, é quando a mulher ela pega e ela gasta numa coisa e ela omite o que ela gastou, por exemplo, uma coisa fútil, a mulher comprou um sapato, o sapato custou mil e duzentos reais, sim, esse é um preço barato para sapatos de mulher, é ridículo, é nojento, dá um pouco de ânsia de vômito no homem, mas é, e aí o homem, e ela usou o cartão, não vou nem dizer o cartão do homem, mas o cartão da família, estou falando de pessoas adultas agora, e o homem pede, quanto que tu gastou nesse troço aí que tu comprou, que não serve para porra nenhuma, aí ela vai dizer assim, não, gastei seiscentos reais, ela mentiu, ela traiu a confiança do marido, ela traiu, eu vou falar mais uma vez, isto é traição, mentiu, por quê? Porque dinheiro é pago com vida, está entendendo? Dinheiro é pago com vida, isso é traição, ah, mas uma traição é assim, inocente, não interessa, é traição, saindo um pouco do campo do dinheiro, indo para um campo mais normal da vida, é normal que o casal não esteja a 100% do tempo grudado, é normal que o homem queira ter vida social além da mulher, não interessa a idade, ter amigos, ter companhias, conversar, sair, é normal que a mulher saia com as amigas dela e faça coisa de mulher, e não que arraste o homem para fazer coisa de mulher, porque o homem não suporta ficar num shopping, vendo mulher comprar roupinha, o homem tem uma vontade de falecer quando está fazendo isso, pois é, então é normal que os dois se afastem um pouco e isso é positivo, só que a mulher pede assim, cara, onde é que tu está? Que horas tu volta? Se o homem se sente incomodado em dar uma satisfação e ser sincero, é traição, eu vou repetir, é traição, está traindo a confiança, a porra da confiança com uma mentirinha infantil, agora se o homem não pode falar onde é que ele está, porque ele está num ambiente que tem mulheres e etc, é mais traição, porque ele já está errado em estar lá, agora se tu está num bar com os teus amigos, fazendo coisas de homem, mas não coisas de homem no sentido de arranjar mulheres, mas conversando, fala, fala quem está lá, o que está fazendo e que horas volta, ah, mas tu está bebendo, sim, eu estou bebendo, a sinceridade sempre prevalece, o homem falou que vai voltar às dez, volta às duas, volta bêbado, não fez nada, mas ele mentiu, a mentira é a traição de confiança, mas não vale para a mulher, a mulher foi num lugar, saiu com uma amiga, falou que ia em tal lugar e foi em outro, não porque ela mudou de planos, mas ela mentiu, ela quis omitir o lugar que ela estava, aí ela pensa assim, não, mas eu não vou nem falar onde é que eu estou porque o meu marido vai encher o saco e vai gerar uma briga, traição de confiança, imagina a briga que gerar quando ele descobrir que foi uma mentira, traição de confiança, está entendendo onde eu quero chegar nesta aula e agora eu quero ir partir para a parte mais pesada da traição, a parte mais foda, a traição de propósito, essa é pesada, tá, é normal que depois de um certo tempo no relacionamento, tu não está mais com a pessoa por paixão, tu não está mais com a pessoa porque ela é uma pessoa incrível e não sei mais o que, tu está com a pessoa porque, bom, obviamente tu ama ela ou ele e tu quer construir um futuro com essa pessoa, o teu instinto pede isso, que tu construa um futuro com a pessoa, é normal que o homem queira construir filhos e família, é normal que a mulher queira um casamento, então quando a mulher diz assim, vou pegar um exemplo bem claro, um exemplo do homem e um exemplo da mulher, vamos supor que nós temos uma mulher que quer muito ter filhos e nós temos um homem que ele não quer ter filho a nenhum custo, certo, só que ele não mostra isso para a mulher, ele não diz isso, ele não deixa isso claro, porque ele, e ele ama muito a mulher que ele está, ele gosta muito dela, ele não seria ninguém sem ela, eles estão juntos, são um casal, e a mulher quer muito formar uma família, quer muito ter filhos, e esse cara também, eles querem casar, querem ficar juntos, e aí a mulher diz assim, eu quero ter filhos, vamos casar, você quer ter filhos também? Eu quero dizer, claro, claro que eu quero ter filhos, mas ele está mentindo, porque no fundo ele não quer, e entenda que casamento é um contrato, nada mais é do que um contrato, não muda nada afetivamente, é um contrato perante o Estado, você deve metade do que é teu para aquela pessoa, e vice-versa, ou talvez não seja vice-versa, aí a mulher, ela fala, então, beleza, somos casados, temos um lar, temos uma casa, estamos com a vida formada, somos adultos, mas tem um vazio, trabalho todo dia, volto para casa, e essa casa está aqui, cotidiano, tédio, o que será esse tédio, o que será esse vazio, eu digo, o útero dela está vazio, o útero, o vazio vem daqui, e vai subindo, o útero vazio, vai gerar um vazio, então ela quer muito ser mãe, e ela foi enganada, porque tinha um homem dizendo que também queria ser pai, mas ele não quer a nenhum custo, só que agora eles já são casados, aí eles têm um vínculo a mais, aí então ela bota o homem contra a parede e diz assim, vamos fazer um filho? e ele, não, não, ele recua, não, não quero ter filho, pensa como será a cabeça da mulher a partir daí, já que o propósito de ter um casamento se desfez, para que serve essa porcaria então? Ela vai pensar, não serve para nada, para porra nenhuma, aconteceu aí uma traição tão grave quanto uma traição da primeira que eu te falei, a traição óbvia de ter um outro relacionamento, o relacionamento não será mais a mesma coisa a partir daí, outro ponto, outro exemplo, nós temos um exemplo aqui uma mãe solteira, ela é bonita, ela é atraente, inteligente, e muito boa gente, uma boa pessoa, ela quer muito um homem para ela, para construir um lar, para construir uma família, e nós temos também um homem que também é gente boa, bonito, bem sucedido, não, normalmente, paga suas contas, aí os dois casam, só que com o tempo, esse cara percebe nitidamente que essa mulher só queria um pai para o filho dela, claro, na verdade, o homem que se preze deveria perceber isso no primeiro, segundo, que ele está conversando com uma mulher assim, e aí ele tem que, sei lá, tomar uma decisão, se ele vai lidar com o fato dela ter um filho, para poder ter uma mulher legal assim, do lado dele, ou não, é uma decisão que ele toma logo no começo, então, supondo que ele não percebeu, ele foi uma moita, e não deu muita atenção para isso, mas com o tempo, ele começou a perceber que a mulher só quer cobrar, e a mulher não está sendo mulher para ele, ela está sendo só mãe do próprio filho, então, entenda que uma mulher, ela tem, o homem tem função de ser o homem que provê, dentro de uma família, provê para os próprios filhos, e tem a função de ser o amante da mulher, você não pode deixar um vácuo, senão, dá ruim, entendeu? Assim como um pai tem função de ser pai, ele tem que cumprir a função, o espaço vazio de ser pai, ou vai ter um filho drogadinho, a mulher, quando assume um relacionamento, não importa se a mãe é solteira, tem a função de ser mulher deste cara, e dá o que ele precisa, o que ele espera de um relacionamento, e vice-versa, mas ela também tem um filho, ela vai ter também a função de ser a mãe, então, ela é mulher e mãe ao mesmo tempo, e é isso, se com o tempo, o papel de mãe vai se sobressair demais sobre o papel de mulher, está errado, está muito errado, o homem vai começar a perceber que esta mulher só queria um provedor, só queria um pai para os filhos dela, e o homem provendo, lembra, prover é dinheiro, dinheiro é pago com vida, o homem está doando sangue, doando vida ali, e ela não, ela está sugando, ela quer ser provida para ter o sustento do Enzo, então, é uma forma de traição, ela não deixou isso claro no começo, ela manipulou, é uma forma horrível e constante e muito recorrente que a gente vê por aí de traição, estou dizendo que o homem não pode se relacionar com mãe solteira? não é isso que eu estou dizendo, nem todos os casos são assim horríveis, vai de você saber, de você sentir o quanto de paixão tu tem, o quanto de paixão existe no começo, é uma decisão que o homem vai tomar no começo, decisão do homem, porque a mulher sempre vai querer, que ela vai ter um certo, uma certa necessidade de ter um homem com ela, por aí vai, só que se ela ludibria e ela usa o homem apenas para sustento do filho, é uma forma horrível de traição, quer saber outro que eu categorizaria como traição? ela parou de se comportar e de dar o suporte necessário de mulher para um homem e dar só o suporte para o filho e o homem se sente um lixo, se sente uma ameba dentro de um relacionamento desse jeito, qual que é o suporte necessário? o suporte necessário, tu se engana se eu estou falando só de sexo, são três coisas o suporte necessário, é o suporte emocional em primeiríssimo lugar, aí está a paixão, está o amor, está o desejo, está o suporte, a força, é toda aquela coisa boa de um relacionamento de tu ter alguém para se apoiar quando tu está fraco, é o suporte emocional, ela tem que dar, segundo, a entrega dela, ela está com o cara, o cara está ali com ela, esse cara tem que olhar para ela não como a mãe que tem disponibilidade uma vez por semana, mas como a mulher dele, eu estou falando de relacionamentos sérios agora, como a mulher dele, aí ele vai ter que lidar com as consequências do filho estar sempre próximo, ela não vai abandonar o filho, de jeito nenhum, e o terceiro é sexo, é normal que isso aconteça, muito de um relacionamento é composto por isso, o sexo é o que vai fazer as pessoas se gostarem mais, se suportarem, eu acho que isso resume tudo, eu vou resumir esse vídeo com essa frase, vou finalizar esse vídeo com essa frase, o sexo vai fazer as pessoas se suportarem, as pessoas e os seus humores, elas são, sim, insuportáveis, não importa o quão tolerante tu seja, e o quão boa gente seja a pessoa que está contigo, que vai chegar num ponto que até o genteboísmo dela, tu não suporta, mas tem um fator que vai fazer tudo ser suportável, tudo ser lindo, sexo, obrigado pela atenção, então essa foi a aula, como eu disse no início do vídeo, toda semana sai uma aula desse gênero, aulas que a gente pode trazer para a nossa vida prática, coisas que as pessoas precisam realmente parar para estudar, são coisas que não é sempre que dá para colocar no YouTube, essa aqui eu coloquei para tu ter uma noção do que é a Alphalife Plus, se tu quer assinar, o preço é ridiculamente barato, é o valor de uma pizza, vou deixar na descrição, eu espero te ver lá, como meu aluno.